Olá, hoje vamos contar a história do Thiago Macedo, um garoto que sempre gostou do ambiente escolar, não faltava na escola por motivo algum. A sua tia sempre dizia que certamente ele seria professor, por tamanha necessidade em estar na escola. Desde pequeno, a música e a arte fizeram parte da sua vida. Quando terminou o ensino médio, na cidade de Jacupiranga, queria estudar fora, mas a necessidade de ajudar nas atividades da família foram muito maiores, e ele não pôde ir, e isso chateou. A sua mãe descobriu então a Unicep, e fez todo o processo para que ele fizesse o vestibular, e pudesse estudar algo que se sentisse bem, sem sair do Vale do Ribeira. Ele trabalhava durante todo o dia, e à noite ia para a faculdade estudar letras. O cansaço por tantas vezes o assombrava, e ele pensava em desistir, pois o horário que as tarefas acabavam, era quase o mesmo de pegar o ônibus para a instituição. Conseguiu uma bolsa integral, já com um curso em andamento, e o estágio foi realmente animador. A união da turma foi fundamental para a motivação dele, e a formatura foi certamente um dos momentos mais importantes de sua vida. Após a formatura, foi trabalhar em uma empresa, mas se desligou, pois não conseguiu ficar fora da sala de aula, e longe do contato dos alunos. Hoje, já se passam mais de 14 anos desde o início dessa história, e o Tiago já faz parte da educação de inúmeros jovens do Vale do Ribeira, ministrando aulas em instituições públicas e particulares em todos os níveis de educação. Ah, e não abandonou a arte e a música, que hoje fazem parte da construção de todas as suas aulas. Eu sou o Tiago Macedo, sou graduado em Letras pela Unicep, e essa é a minha história. Eu sou o Tiago Macedo, sou graduado em Letras pela Unicep, e essa é a minha história.